Bem-vindos de volta a Vamos Jogar Final Fantasy III. Vamos voltar para a mansão de Dogga e vamos para a Caverna do Círculo escoltando o próprio Dogga. Ele não entrou muito em detalhes sobre o que ele quer fazer, mas vamos lá. E preparativos. Nesse lugar a gente vai precisar não só usar a magia mini para entrar, mas vai ter que ficar com a magia mini a área inteira. E por isso trouxe magos, o Mago Vermelho, que é um ar que já tem várias magias, tem um bom nível de Mago Vermelho. E também coloquei o Lunen como Geomancer. E Geomancers podem ser bastante úteis nessa área. Sempre você precisa comprar magia e equipar magia com ele. A Réfia, Maga Branca, também pode ser útil. O Ingus não vai ser muito útil como ladrão, só que eu preciso evoluir, porque já já vou precisar... Finalmente vai chegar a hora que a gente vai precisar de um ladrão. precisaria estar no nível 71, mais ou menos. Está 60, está bem longe. Por isso que eu vou deixar ele. E na verdade essa área não é tão difícil assim. Inclusive pode ser que eu não enfrente nenhuma batalha aqui. No teste que eu fiz na versão do 10, eu não enfrente nenhuma batalha. Não é isso? Mas a área vai ter batalhas. Pode ser que a gente encontre alguém. Vamos ver. Essa aqui é a caverna do circo. E o caminho aqui é o mais simples possível. Você só precisa ir para a direita. Direita a vida toda. Na versão do NES não, é um pouquinho mais complicada. Tem todo um labirinto. Tem todo um labirinto. E na versão do NES eu não tomei riscos. Eu fugi de todas as batalhas. Aqui não. Aqui acho que dá pra ficar. Vamos usar Blazaga sem dó. Porque essa área é curta. Eu esqueci de colocar os caras na minha história. Ah, sim. Tem o dó. Foi bom ter essa batalha. Porque eu pedi mostrar o dó. Criação de Flare ou Firearga. O Firearga me usa em todos os inimigos. Flare, obviamente, só atinge o inimigo. Aqui eu vou usar magia à vontade. Porque essa área é curta. Ah, sim. Eu esqueci de falar. Na versão do NES, na tradução dos fãs. O Doga se chama Dorga. Muitas Dorgas, mano. Ok. Como eu disse, só vir para a direita. Nesse andar. Nesse também. Só ir para a direita. Ah, batalha. Na versão física que eu joguei. Que é a mesma dessa. É só que eu joguei de uma batalha diferente. E eu enfrentei em uma batalha. E agora eu estou enfrentando algumas. E eu esqueci de colocar de novo na minha história dos caras. Aí, ó. Flare. De novo, na verdade. É a última batalha que eu também tinha usado o Flare. E eu vou usar terremoto junto com o cara que voa. Ué. Ué. Como assim? O cara voa e... Recebeu o dano de elemento terra? Terremoto ainda por cima? Isso não faz sentido nenhum. Tudo bem. Como vocês podem ver, é bem tranquilo. Foi até bom ter essas batalhas para tentar evoluir o meu ladrão. Mas... O ladrão não agiu até agora ainda. Então... Se não agir, não ganha nível. Mesma batalha. Ok. Outro inimigo novo. Vamos ver se o... Se o Dog me deixa lutar. Demon Horse. Vamos ver. É. O Dog não atacou nisso tudo. Tem remoto de novo. Bom... Esses caras também. Estão no chão. Então foi sentido que será de... Ah! Bem tranquilo as batalhas aqui. Eu estou realmente surpreso porque eu não tinha jogado... Não tinha enfrentado batalha na versão do DS quando eu vim. Como eu já disse. Nesse vídeo. Então... Acho que esse é o último. Talvez tenha mais um. Ah, sim. Tem mais um. Ah, é. Tinha essa parte que você sobe. Ah, aqui na verdade. Quatro batalhas. Miesca aqui. Fred derrub SHWR. entendeu? Bom barato. Nada demais. Lind Saya. No vamos ver. Temos queком! Que choquinha dessa trilha, não! Apesar de estar tendo batalhas está tudo tranquilo Isso aqui deve ser a última antes da parte que importa Engraçado que o Dogan não foi teletransportado Mas enfim, chegamos Devemos nos apressar, meu tempo está quase chegando Eu vou conjurar a magia no seu navio De forma que vocês possam viajar debaixo da água Isso é interessante Zerápido Muhu Mine O Nautilus agora pode viajar debaixo da água Faz sentido que a origem do nome é um submarino Viaje ao sul de Saronia O Templo do Tempo está entre os pilares do Cabo do Chifre Gêmeo O Chifre Duplo No Templo é onde você vai encontrar a flauta de Noé O que a flauta de Noé faz? É uma flauta mágica cujo timbre vai alcançar até mesmo o mundo dos sonhos Vocês devem usar isso para chamar o Ney de volta para o mundo dos sonhos Eu vou agora usar o círculo para entrar no rift Esqueci de ver isso No vão entre as dimensões E vou encontrar a chave para Eureka Sua tarefa é acordar o Ney e obter o navio antigo conhecido como Invencible O Ney é um nome engraçado em português Vocês devem encontrar o Ney Quem é Ney? Enfim... Vocês devem se apressar agora Eu vou teletransportar vocês para fora É... Dei as minhas lembranças para o Ney Adeus Guerreiros da Luz E não deu tempo de ler a parte final Mas... Nada demais Beleza Estamos de volta ao mapa Vou voltar ao normal E vamos só voltar... Bom Eu vou voltar para recuperar o MP E fazer um corte de volta para o mapa Ok, de volta Eu só vou também trocar de trabalho O Lune Eu vou para Cavaleiro E... No arco também eu vou mudar de trabalho Não, eu vou por enquanto deixar como Mago Vermelho Depois eu... Depois eu volto para lá Pronto Um trabalho que é até interessante na versão do DS Ou... Não sei se não Especificamente o versão do DS Mas... No Final Fantasy III O Bardo Uma classe até que bastante interessante Hum... É meio fraco Não... Calma... Então... Só que isso eu vou fazer entre o... Entre esse vídeo e o próximo Equipar o Bardo Colocar o Bardo Que eu não estou com os equipamentos aqui Ok... Ele falou para ir ao sul de Saronia Mas... Tem... Três lugares que eu gostaria de restart Primeiro essa cidade aqui Para chegar lá você precisa... Ir por aqui e... Você pede para pousar E... Pousa direto Quer dizer... Pousa... Passa da... Superfície do mar E vamos para o fundo Aqui tem batalha aleatória Não sei se vou... Se vamos encontrar alguma... Por enquanto não Ok... Estamos nessa área aqui E vamos para... Essa cidade que é a... Vila de Doga Essa é a Vila de Doga Todas as... Magias vendidas aqui São antigas Recuperadas pelo... E... Recuperadas e restauradas pelo... Próprio Mestre Doga Esse cara está vendendo umas magias Nada que me importe... Me interesse Eu já tenho... Todas essas Esse é... Todos os logos negros aqui Eles vendem... Magias É... Isso aqui é... Evocações Não vou... Comprar evocações Até... Conseguir... O trabalho Summoner Isso aqui... Eu já... Eu já tenho todas essas né... Praga... Grazi... Protect... Se não me engano... 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 É... Exatamente... Magia de nível 7... É... Isso aqui... Não vale a pena você comprar... Porque... No nível que estou... Eu não tenho nem carga de magia pro nível 6... Com... O maco branco... Que dizer... De magia de nível 7... E no maco... Com o maco vermelho... Não tenho nem pro nível 5... Então... Vamos ignorar isso... Por enquanto... Esse cara aqui... Vem de... Essas magias... Não me interessa... As magias negras... Eu já tenho... E... E... As brancas... Algumas eu tenho... Outras... Não me interessa... Quando eu estiver... No final do jogo... Bem de dinheiro... Eu penso em... É... Completar... Todas as cargas de magia... Esse cara sim... Tem umas coisas interessantes... Inclusive... Que a gente encontrava... Em... A mansão de Doga... Eu só tenho... A Eroga... Mas eu não tenho nem carga de magia... Então... Vou ignorar isso... Por enquanto... Ok... Agora... Vamos sair daqui... Ah... Não... Era pra... Ter feito isso... Ok... De volta ao mapa... Vamos voltar... Vamos voltar... Para o fim do mapa... Vamos ver se tem uma batalha aqui... Se não estiver... Tudo bem... Porque... A gente vai visitar o mar... Mais vezes... Ah... Apareceu... Dois inimigos... Eu esqueci de... Colocar os caras na linha de frente... É... Abitu... E... Nu... Nugol... Ok... Vou colocar na linha de frente... Depois... Os caras... Especificamente... O... Cavaleiro... E... O... Mago Vermelho... Esses caras não são doido... Isso vai doer... Isso doeu... Vai tudo bem... Não... Não... Mas... Vai morrer... Mas... Com o Ingus... Ele vai atacar primeiro... Imagina... Não... Porque... Ele vai atacar primeiro... Não... Matou... Agora... Agora... O... Matou... Beleza... E... Engraçado... Como é... Como é que funciona... Esse... Negócio de batalhas... No fundo do mar... Como é que os caras... Se inspiram... Debaixo da água... E... Acima de tudo... Como é que... Como é que... Eles... Engajam a batalha... Os monstros... Batem na porta do Submarino... E falam... Oh... Vem... Vem me encarar caras... E aí... Eles saem do Submarino... Uma boa... E vão enfrentar... Enfim... Não faz muito sentido... Muito bem... E... Nosso próximo destino... Isso aqui é... Side Quest... O... Isso aqui não é o... O... Sul de Saronia... Como... O Dogger pediu... E... Tem... Tem... Tem duas partes... Que você pode ir... Eu vou primeiro nessa... Que na próxima... Já vai... Se não me engano... Já vai pro... Pro Odin... Que é o... Cara... Que a gente precisa roubar... Um item importante... Com... O ladrão... Só que... Não é nessa área... Como eu estava dizendo... É em outra... E... No próximo vídeo... Vamos entrar... Aqui... É só... Pegar o Submarino... E entrar por essa portinha... Mas... Isso vai ficar... Pro... Próximo vídeo... Voltar... Só voltar pra superfície... Ou... Vou ficar por aqui... Obrigado... Próximo... Até a próxima...